O desejo segue o mundo Caixa, bunda, o sexo e o doa Só tá indo a roupa do buiê Gente, porra, cena, uma cabana e o doa Só do Taiti, na pré-linho boa Faz o seu mar, duas filhas na canoa Comprar bebê, leite de lioa A gente tem uma menina tão bonita que enjoa Enjoo de ventinge, viagem de avião A gente dirige em dois óculos de amêndoa Comprar cabela, macaca, caseta Linda, toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Chega, tequila, boca, cola e água É a sua língua, minha língua, minha mágoa Seu nome é Jacky, Jacky, ó Tequila Seu nome é Jacky, Lidia, Piste, é Tequila Seu nome é Jacky, Lidia, Piste, é